Eu tenho a metade da idade do meu pai e ele não sente nem a metade das dores que eu sinto. Você larga de ser chorão, rapaz. Depois que passa, durante o evento, a competição, o treinamento, eu sempre procurei esconder que eu estava machucado, até para não fortalecer meu adversário. Mas depois eu posso dar uma valorizada na dor. Tem essa estratégia, a estratégia do teatro, né? É, depois eu valorizo essa dor, mas assim, cara, hoje eu sinto dor e eu não tenho nem 40 anos, mas eu estou com 39 anos e continuo em atividade, treinando e tudo. É, eu vejo seus vídeos, caraca. Você não pensa em voltar? Você acha que não rola de voltar? Irmão, eu penso o seguinte, se não fosse a maratona tão grande de luta, se fosse assim, se o taekwondo tivesse um segmento profissional, onde você faz uma luta a cada três meses, uma luta, casado, um circuito, eu estaria pronto para lutar, entendeu? Porque eu ainda tenho saúde e eu vejo que hoje o meu vigor está tão bom ou melhor quanto antes, entende? Sem treinar de forma específica, sem fazer periodização, só mantendo ali. Hoje eu não consigo nem chutar um escudo, porque falta o parceiro ali, né, para me ajudar. E a pancada é forte, né? Sim, então... Não é qualquer um que vai segurar. Então, eu penso que eu conseguiria lutar se fosse no formato profissional. Entendi. Até sou muito favorável a isso, né, de ter um formato profissional. Até o Karate já criou já, né? Não sei se você já viu aquele Karate Combate, que é um formato que o... Do Karate mesmo, com as regras, porém de forma profissional. Até o... Não sei se eu vi. Um lutador de taekwondo olímpico, que era mexicano e hoje mora nos Estados Unidos, da minha vila, ele luta... Ah, tá, tô ligado, já ouvi falar, né? Ele estreou, cara, ele estreou. É tipo aquele taekwondo pro que tinha no ESPN? Isso, quase esse formato aí. Ah, esse formato era da hora demais, tá doido. Eu penso que seria até legal esse formato, mas ele não tinha que ser nessas regras com colete eletrônico, não. Tinha que ser até sem colete, entendeu? Entendi. Tinha que ser num estilo mais tradicional, mais profissional mesmo. E resgatar as lendas que ainda treinam, né, cara? Eu vejo aí Steven Lopes, por exemplo, que tá em dias. Tá treinando, né? A galera manteve o hábito, né? É, então, ao contrário daqueles jogadores de futebol, ou ex-atletas, o cara para, ele vira uma bola, né? Eu vejo que no taekwondo... A galera mantém, né? Mantém, né? É, o Jorge lá em Portugal, o bicho todo dia ele gosta de treinar, cara. Eu falo assim, caraca, mano. É, e o cara é um monstro, velho. Toda hora ele tá treinando, eu falo como é que é, mano. Que isso, quase 50 anos. Aquele chichiaguinho, eu acho que ele deu no ventre da mãe dele, porque eu nunca vi ele. Eu tava chutando, né? É muito bom, cara. É foda. E é bonito de assistir. Eu que o diga, que ainda peguei uma fasezinha que ele ainda lutava e ele, tipo, castigava, porque eu tinha acabado de chegar na academia. Eu falei, porra, por que eu vim pra cá, mano? Que bacana. E aí, Léo... É bom que você pegou uma boa referência. Ele... É você, na verdade, né? Eu vejo seus treinos aí. Eu vi que você tá fazendo jiu-jitsu também, né? Sim, cara. Tô fazendo. Pensa no MMAzinho, não? Irmão, outra situação que aconteceu, né? Hoje eu tenho 39 anos e eu sou um cara muito cauteloso. Condição eu sei que eu tenho. Só que a lesão, ela é muito próxima do rendimento, né? Sim. E eu dependo do meu corpo hoje pra trabalho, pra me sustentar. Não pode ficar doente, né, cara? Pô, se eu quebro uma perna, um braço, uma mão, coisa que acontece com muita frequência, eu fico sem ganhar dinheiro, né, meu irmão? Eu trabalho na iniciativa privada e, assim, eu só... É uma via de mão dupla. Eu ofereço o meu serviço, o cara paga pelo meu trabalho. Eu tô ligado. E aí... Quando eu quebrei a perna, eu me lasquei total, né? Que eu ganhava uma grana boa e fiquei aí como? E aí o que acontece? Eu comecei a treinar MMA em 2008, quando eu voltei de uma cirurgia dos Jogos Panamericanos do Rio. E eu comecei a evoluir muito, cara. Treinava jiu-jitsu, boxe e específico de MNA. Aí melhorei, ganhei um peso bom. Só que quando eu tava pra estrear, abriu a oportunidade do exército. Ah, entendi. E aí eu tava pra parar de lutar, taekwondo. Olha que beleza, hein? Por conta da grana. Aí quando veio o primeiro, veio a Marinha, né? Sim. Aí a Marinha não me aceitou. E aí... Como assim? Que arrependimento que eles devem estar até hoje, né? Tô falando assim... Cara, que eu ganhei os Jogos Mundiais. Aí. Isso que eu ia falar. Na casa... No Cefã, né? Sim, sim. E assim, o comandante lá que ele faleceu, deu um infarto nele. Um cara fantástico. Ah, eu vi a galera postando. Você lembra disso, né? Eu lembro. Um monte de gente postou. Comandante Schroeder. É, isso mesmo. Um monte de gente postou. Eu não conhecia, né? Eu falei, pô, esse cara... E ele falava pra mim, assim... Chamava eu de Eco Bravo, né? Eco Bravo é exército brasileiro. Ah, tá. É uma pena você não estar na Marinha. A única coisa que eu não tenho satisfação é você não ser da Marinha. Mas comandante... A culpa não é minha, né? Não me aceitaram. Vocês não me aceitaram, né? Eu tentei. Mas aí, dentro disso, cara, entra uma coisa que eu penso. Eu fiquei muito frustrado quando eu fui rejeitado pela Marinha. Porque eu pensava assim, cara, eu sou hoje o titular da seleção do meu país. Eu tenho um monte de títulos internacionais e dentro dessa vaga sou eu e o resto, né? Não que o resto que não mereça. Mas eu sou o zero um. É, você era o top. Não tenho o que falar. Deixa eu falar como telespectador e fã. Eu que acompanhei, assim... Tipo, eu tava tentando entrar e não conseguia, mas eu sabia que eram as referências. Você era a referência nacional. Tipo, a galera... Quem é o melhor? É o Léo. Ah, tem uma galera que tá conseguindo, que tá pau a pau, que tem o mesmo nível, mas quem tá ganhando? É o Léo. Não tem discussão. Sim. Aí, tipo, abriu o peso pesado. Não abriu uma categoria abaixa e eu fui me inscrever. Era a minha categoria. E aí, eu tenho um problema na mão que chama sindactelia, né? Eu nasci com os dedos colados. Ah, é? Caramba. Fiz uma cirurgia. Eu sabia disso não, mano. Aí, tive uma infecção quando... Criança, bebê. E aí, meu dedo, ele não articula. O quarto e o quinto dedo da mão esquerda. Da mão, né? Da mão esquerda. Aqui, ó. Tá vendo? Caralho. Ele não articula. E aí, por isso... Você não abre a mão assim? Eles não me aceitaram. Não abre esse terceiro quadro. Ué, Léo. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha visto isso. É uma coisa tão insignificante. Isso não me incomoda. Não. Eu nunca nem vi isso, pô. Eu te acompanho a vida inteira. Sim. E aí... Você pode mostrar mais um pouquinho aí? Deixa eu dar uma olhada. Por esse motivo... Caramba, Léo. Eles não aceitaram. É, tá vendo? Minha mão não articula o quarto e o quinto. Caracas. Isso nunca foi pretexto pra nada, né? Entendi. Aí, falaram que eu não ia por causa disso, né? Na inspeção médica. Passei por todas as etapas, chegou na inspeção médica e me reprovaram. Aí, o Márcio e o Marcel entraram no Exército e falou que ia abrir pra categoria, né? Eu falei, cara, eu fui negado na Marinha, não vai me aceitar lá, não. Aí... Mas eu vou mandar, mesmo assim. Não, ele manda, manda. Os caras me deram o maior apoio, né? Aí, eu mandei. Eles são feras demais, moleque, né, mano? Ah, esses caras são fantástico. Sensacional. Aí, na Marinha, eu ia, saía de Goiânia, ia pra lá, pro Rio, ficava o dia lá, ficava na casa do Douglas e voltava, né? Na Marinha, só pra quem estiver assistindo e não estiver conectado, é de Goiânia e a Marinha é no Rio de Janeiro, se eu não tô... Isso. Então, não é no Goiânia, não. Ele tinha que ir pro Rio de Janeiro. É, tinha que ir pro Rio de Janeiro, e assim, ano pós-Olimpíada, né, que era 2009, 10. Sim. A torneira fecha, não tem dinheiro. É, tem isso. Hoje, eu não sei como que tá, mas naquela época, não tinha. Se na época de Olimpíada não tinha, ano pós-Olimpíada não tinha mesmo. E aí, comprava no cartão e deixei a ardei lá pra pagar. Aí, não deu certo, eu fiquei frustrado, falei, cara, agora eu vou parar de lutar, né? E aí, eu tava treinando MMA, quando passou, e abriu o exército, e eu mandei de insistente mesmo. Aí, cheguei lá, mesma coisa, chegou na inspeção médica, um tenente lá que era médico, falou assim, é, essa mão sua, você não vai entrar. Aí, chegou um capitão e falou que era o chefe de equipe do taekwondo, eu falei assim, não, esse cara aqui vai entrar, esse atleta vai entrar, porque ele vai vir pra lutar, ele não vai fazer outra coisa, essa mão dele não vai atrapalhar ele em nada. E o cara da marinha falou pra mim assim, um almirante lá, falou assim, ó, você não vai, a marcha não vai ficar legal e tal. Se você que é meu amigo, você tava do meu lado, nunca viu minha mão, quem que ia olhar minha mão na marcha? Tá beleza, né, velho? Não, deve ter muita gente que não sabe isso, né, Léo? Acho que ele, não sei, é, eu conto só de palestras. Eu juro pra você que eu não sabia, eu fiquei assim, impressionado agora, porque assim, eu não sabia, velho, nunca tinha visto isso, mano. A galera da seleção, velho, sabe, porque já aconteceu vários acidentes, um dia, a calça tava treinando e eu fui defender um chute do Carlos Isidoro e a calça dele, cara, prendeu no meu dedo que não articula, então rasgou minha mão, entendeu? Rasgou minha mão de dar ponto, deu uns 20 pontos na minha mão e a gente tava na véspera de um campeonato pan-americano, tipo, já tinha embarcado, a gente tava treinando no Panamá e ia pra República Dominicana. E aí eu tive que lutar com a mão toda, dada a ponta, assim, né? Entendi, caramba. Então a galera só descobria por conta dessas coisas, né? História interessantíssima, cara, ele nunca sabia, nunca nem ouvi falar disso, fiquei impressionado. Eu tinha anotado aqui, vou perguntar pro Léo, uma parada que ele nunca contou. Não sei se você já contou isso, mas eu... Não, eu não contei. E aí o que aconteceu? O comandante falou assim, ó, eu quero ele pra lutar. Não interessa se ele vai ser bom no tiro, não sei o quê, na ordem unida, não me interessa, eu quero ele pra lutar. Aí, claro, que você entra, você vai passar por todo o curso, o adestramento ali, né? Se tornar o militar. E aí, os meus tiros lá, todo ano você faz, né? Eu fiquei oito anos. Não teve nenhum menos que excelente de tiro, né? Sério, mano? Ainda deu ali na headshot. Sim, a minha mão não atrapalhou, né, cara? Então, e aí, eu ganhei o principal evento das Forças Armadas do Brasil naquele ano dentro do quartel da Marinha, né, dali. E esse comandante, ele falava isso muito, né, que era uma pena eu não estar na Marinha, mas eu fiz todos os esforços pra entrar. A culpa não é sua, né, cara? Mas o que eu vejo, cara, é que as coisas não acontecem quando a gente quer, e sim quando a gente tá preparado. Entendi. Porque eu queria muito entrar na Marinha, porque ia salvar o meu ano, mas não era o melhor pra mim naquele momento. Entendi. Não tô falando que é ruim entrar lá, mas é porque o Exército abriu como sargento, e a Marinha abriu como marinheiro, né, então uma patente, duas patentes abaixo. Então, um salário muito melhor, e às vezes a gente não enxerga o que tá sendo preparado pra gente. Por isso que eu falo quando o que é bem feito é bem recompensado, né? Entendi. Então, eu achei ruim, fiquei frustrado, mas o que tinha preparado pra mim era muito maior do que eu... E, inclusive, a minha identidade, tanto que eu me identifiquei com o Exército, né? Mais, né? Então, os oficiais de carreira falavam que eu tinha perfil de oficial da AMAN, né, por causa de postura, de conduta, e isso me deixava muito feliz. Que legal, cara. Porque eu não tava ali por causa da grana, mas sim por causa do ideal de competir, de ganhar, de representar, e aí eu ficava... Tipo, tudo passava na minha cabeça dessa seguinte forma, velho. Você pensa se representar o seu país o tanto que é grandioso. Agora, pensa dentro das forças armadas. É o sonho, né, de qualquer atleta falar assim. Vou falar por mim mesmo, que não cheguei, né, onde eu queria. Tipo, é o sonho. O cara que tá lá embaixo, ele tá... Por isso que a gente fala, cara, o Léo lá, velho, representando todo mundo, velho. E o bicho tá representando mesmo. Tá na porrada... E aí, cara, essa guerra é moderna, né? É uma guerra saudável, que você representa a sua força, o seu exército, dentro da... De um combate legal, né, que não tem a covardia ali, tem as regras. Tanto que quando eu ganhei do iraniano, dentro do SEFAM, afinal, o general iraniano foi falar comigo. Tanto que vim lá. Obrigado.